O que é isso? O que é isso? Vai baixinho, vai! Na área! Na área! Agora, hein? E... E... E, Kauá? Não, ei! Ei, ei, rapaão! Ei, tá errado aí, tá errado, ó! Ei, ei! Ei, 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 E, Kauá! Eduardo! Eduardo! Rola logo! Tira! Tira! Bora, vai junto! Vai, vai! Agora! Vem ver mais! Vem ver mais!